Eita! 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 Eita, bebê! O que aconteceu? Não entendi, não. Dona, a Maria tá até vermelha, gente. Que vagado. Eita, leitinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri Ei, mano! Eu sou a Maria trazendo mais vídeos aqui no canal. No vídeo de hoje eu tô aqui com o Iguinho. Que chato. Gente, no vídeo de hoje a gente fez uma trollagem com o pessoal aqui da Deb. E hoje não tem muita gente. Só tem a Sara, o Henrique e a Pi. Porque nem o João tá aqui. O João tá na Bahia. Enfim, gente. A trollagem vai funcionar da seguinte maneira. Explique bem. Vai, Iguinho. Olha, tá chovendo. Vai logo, hein. Basicamente eu vou ter que pedir um beijo pra Maria. A gente não sabe brincar. A gente vai estar lá na sala, todo mundo junto. E daí a gente vai conversar, conversar, e depois a gente vai pedir um beijo. E a gente vai ver a reação do pessoal. É isso. Mano, eu acho que o pessoal vai ficar... Hã? Como assim? Porque tipo assim, na frente todo mundo é... É meio... Né? Sei lá. Mas é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, siga a gente nas nossas redes sociais. A pergunta é, antes de acabar, você vai ter coragem? Ah. Não. Tô lá, a gente vai entrar no personagem. Então tá bom, então. Vocês têm que treinar aí com... Vai, Iguinho, como que você pede um beijo? Dá um beijo, por favor. Aham. Não, assim não. Não, não. Acho que vocês têm que vai. Finge que vocês estão de boa conversando naturalmente. Eu vou estar aqui. Aí você conversa com ela, abraça ela e pede um beijo. Ah, e aí? Dá um beijo. Nossa, abraça ela, Iguinho. Abraça ela e chega perto, olha pra ela no olho dela. É. Tá estranho, né? Oxi. Nossa, pede um beijo e o Vang tá estranho. Tá bonita hoje, né, Maria? Sempre. É. Tô bonito, né? É. Tá. Obrigado. Sérgio, a gente vai se beijar. Nossa, vai dar muito legal. Acho que tá bom aqui na gente. Nossa. Gente, é o treinamento. Mas agora, sério, vocês têm que fazer isso, sério lá. Vocês vão ver. Ele quer se beijar, a gente vai ter que fazer, não? Eu e Chipe, né? Chipe. Nossa, mano, é a cara do Iguinho. Tira o bonequinho. Ó, Iguinho e o cachorro. Iguinho e o cachorro. Igual. Tira o bonequinho. Eu não consigo ver por uma coisa diferente. Vou pegar você tudo. Tá mostrando isso? Oi, gente. Tá bom, sabe? Tô linda? Eu estou morrendo de foda. Eu não sei. Eu acho que vou pedir uma comida. Pede para mim. Nossa, você é folgada. Pede para os picos. Que lindo. Olha o casal. Gente, eu estou em deprê. Eu queria passar o ano novo casado. O Henrique está aqui também. Boa noite. Boa noite, Henrique. Sai fora. Eu vou passar com a mulher. Quem está aqui? Você vai passar comigo o ano novo. Quem? Você vai passar assim. Eu vou passar muito soltinho. Vai passar com esse daqui. Com esse daqui. Quem? Henrique. Deixa eu ver. Vai passar comigo. Vai passar com esse daqui. Henrique. Quem que é? Vai passar comigo. Eu chifo muito. Henrique. E você, Sainha? Nossa, eu vou passar aqui um pouquinho. Nossa, eu vou matar você. Eu vou passar aqui um pouquinho. Ou com esse. Henrique. Henrique, ou com esse. Henrique, ou com esse. Mas você vai fazer na futsal também. Nossa, eu desclama com esse. Gente, para com isso. Ou esse, Sarah. Para. A gente vai passar comigo. A gente vai passar com a Sarah. A gente vai passar com a Sarah. Sobrou eu. A Fia passou assim. Eu vou passar com a Fia. É porque ela queria passar até lá em Cancún. Maria. O que vai passar agora? O que vai passar? O que vai passar agora? A Fia está aqui em São Paulo, né? Eu vou passar com ele. Estou fazendo a segunda opção, porque... A primeira está longe. Então vai passar a Maria. Eu amei. O primeiro está comendo guacamole. Ai. Ai, meu Deus. O que vai passar comigo? Estou muito. O amigo, você vai falar comigo hoje? Ei, que traição, Sarah. Sarah, ele não está te querendo. Vamos passar, eu vou ser amigas e felizes, ou você não quer também? Tá querendo outra, Elf? Não tem que me querer não, não tem que me querer não. Para, troca esses dedos no lado da... E aí, que tá querendo... Ô, Delícia! E você e dois pombinhos... Se a Sarah tivesse cabelo vermelho, Elf, elas pensaram em passar. Vem dos fogos, da praia, vem rumando. Se a Sarah tivesse cabelo vermelho... Eu vou passar o... E como? A tua ex, filho da mãe! O Elf vai passar cabia. Bom, não é o que você tá falando, tia. Verdade. Se a Sarah tivesse cabelo vermelho, eu nunca passava. Vem, eu tenho que você dar um presente pra Maria, de Natal. Após o ar dele. Para aí, na moral, mano. Você é pra onde? Você não é pra onde? Eu vou... Não, você não, não. Essa aqui é isso. Eu vou passar jogando videogame. Vamos passar aqui, Viera? Vamos passar jogando junto? Eu, eu tô. Vamos. Vamos. Vamos chamar o Turi. O Turi tá lá, né? A gente pode ir pra sua casa? Turi, a gente pode ir pra sua casa. Amor, ó, manda ver se eu... Ô, sabe o que é o mais engraçado? Eu mando ver se eu... A Maria nem beijou, né? Eita! 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 Eita, bebê! O que que aconteceu? Eu não entendi. Dona, a Maria tá até vermelha, gente. Que vadado. Eita, leguinho! Um beijo do Mano Novo vem. Vem, vem com fogo de fogo. Ai, meu amor, o Mano Novo vem! Vem! Pode ir na sala, né? Vem! Tá ventando o Marshall, que é o... Que isso, hein? Não precisa ver se ela vai pra frente, não. Vai, beija aí, então. Quero ver se... Vem! Gente, vamos guardar pelo Mano Novo. A Maria tá de tonza vermelha. Ela não tá conseguindo nem agarrar pra cara dele. Vai, Maria, dá perigo, né? Clara, beija aí, seu namorado. Beija aí, ela beija. Ela beija. Ela beija. Ela beija. Ela não beija. Eu não beijo, o Henrique. O quê? Beija, beija. O Henrique não me beija. Eu não perdi meu site. A Maria é uma relação sem beijo. Eu estou ficando vazia. Um beijinho, Maria. Não vai rir tua boca. Dá um beijinho aí pra casa dele. Casa alto. Vai, gente. Não é difícil. É só um beijinho. Só um beijo. Ah, é trollagem. Quem sabia? Pagem. Quem sabia? Olha o chato. Eu achava que ia sair um beijo de verdade. Pietro achou que ia sair um beijo. Eu tava da maior expectativa. Eu tava chorando. Você tá achando que a vida deu um morango? É que tá chorando. O Henrique tá achando que é fácil assim. É só por trás das câmeras, né? Não. Não entendo, hein? Foram trollados. Pô, eu achei que ia rolar um beijinho mesmo. Vai, agora filma eles lá. Vai. Agora não. Agora é pra finalizar o beijo de vocês, então. Vai. Que beijinho. Que beijos que eu tô agora? Uau! 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 Uau!